Música Olha só gente, eu estou aqui no Recanto da Viola Pra mostrar pra vocês realmente o show do Belga Que realmente participou do programa hoje E veio pro Recanto da Viola fazer esse show maravilhoso nessa quinta-feira Carou a chuva, tá uma delícia Tem bastante gente, nós estamos aqui pra mostrar esse show maravilhoso do Belga Olha que música gostosa, olha só Música Maravilha, eu vou passar aqui e vou falar com o nosso amigo Belga Que acabou de chegar Ei Belga, que maravilha, hein? Como é que tá esse show aqui hoje? Olha, tá legal, tá legal, hein? Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Em Belga, que voz bacana é essa? O pessoal curte bastante sua música Fantástico E você canta todo tipo de música, né? A gente canta, bom, a gente faz o que pode aqui Eu vi você cantando ali, maravilha Cantou MPB Canta aí o sertanejo universitário O pessoal fica feliz pra caramba, né? Opa, a gente espera que a gente esteja fazendo um trabalho e agradando o pessoal, né? Tá todo mundo muito feliz com a sua música e com a música que você canta agora? Bom, agora eu vou fazer uma internacional Só pra bagunçar Sério, pro Gente com Lara? Oi? Pro Gente com Lara, pro programa? Opa, pro programa Gente com Lara Vamos fazer agora, só se for agora Gente, o Belga Vem de Lucas do Rio Verde, né Belga? Sim, de Lucas Pra fazer esse show maravilhoso pra vocês aqui hoje E nós estamos do Gente com Lara aí Programa o Vivaço E nós vamos mostrar essa voz linda Que é fantástica Parabéns, Belga Opa, obrigado, viu? É isso aí, gente Agora canta pro meu pessoal lá embaixo do Gente com Lara, né? E pra todo mundo Opa, vamos lá, vamos lá Uma internacional, vamos lá I want to break free I want to break free Arrasando no internacional Agora com você o show é seu Opa, deixa com nós então Show de pessoal assistindo você, ok? Muita música pra vocês aí hoje, gente Valeu Obrigado, obrigado bastante aí o programa Gente com Lara aí do SBT Um carinho especial por a gente E também obrigado a presença de todos vocês Que estão aqui curtindo o show da gente Recanto da Viola Sempre fazendo shows maravilhosos Música ao vivo É isso aí Toda quinta-feira aqui, né? O pessoal vem pra cá É isso aí Você também vai vir também Vez em quando com a gente, né? Vamos vir sim É isso aí É isso aí É pra você Do Gente com Lara Recanto da Viola Junto com Gente com Lara Ao Vivaço aí pra vocês Ok? Foi bonito Foi, foi, foi Despoio Verdade Mais sincero Sangue feita mais Me lenta demais Se quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me lua aí Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Pois eu acordei Me virava a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia teu bebê Bom dia meu bebê Tá no sangue, na raça, no tom da viola É cultura, é um bom teste Contando os